Como é que é pessoal? Daqui fala o Bruno e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um dia aqui na casa de férias e vamos começar o dia como? Vamos começar o dia da melhor forma pessoal. E este vídeo está a ter o apoio de um site de apostas esportivas e casino. Esse site é o site Betilt, eu vou deixar aí nos comentários afixados o link para vocês entrarem. Já sabem, apostem sempre com cabecinha e entrem no link nos comentários para me estar a apoiar. Boa sorte a todos e boas apostas. Não, não estou a brincar, não é assim que se começa um dia. Já vos vou mostrar como é que se começa um dia. Assim é que se começa um dia. É com um cafezinho gostoso, não há cá com piscinas. Agora sim vamos ao mergulho, com rastro. Olha, olha aqui, tá? O que é que é isso, mano? Mano, bebe o café, vai a tua vida. Ah, nunca vi tanta gente na cozinha. Ah, só câmara de uma foda. Eu nunca vi tanta gente na cozinha. Oh meu Deus, o que é que é isto? Quer dizer, não vais aqui beber um cafezinho assim em jejum e estes chegais a trazer McDonald's? Trouxe o teu menu? Trouxeste o meu menu. Olha, mostra-me a mão. Sem calorias. É, é, é água, não é? Trouxeste um copo de água, congelo. Sem isso, é só sem água. Eu pediste um copo com água, caralho? A água tem calorias. Aí, por ser de McDonald's. Eu acho que tudo tem, até o saco tem-se, o cheirar, não é? Sacros. Oh Yuri, a minha água, congelo, trouxeste? Ah, congelo? Do McDonald's. Oh! O trouxeste? Trouxe o tibolo ao do Xêntri. Ah, foi? Foi, é o Mac vazio. É o Mac vazio. Está fixa, esse Mac. Não, não. Não, não. Não, não. Olha, vou comer. Nem queria. Não tem salada? As vidas vão vendo. Vão terão saber o que é que pediram. É isto. Big Stars. Eu disse que nem queria comer, tragaram-me 15 euros para comer. É assim? A tua dieta? É assim, não é? Bom apetite pessoal, não é? Bem, eu vou preparar aqui a minha comidinha. Arroz. Temos aqui neste frigorífico o franguinho que sobrou do primeiro dia. O franguinho no churrasco, espetáculo. O que é que achas daquela campada de macacos ali na sala? Não vou dizer que não gostava de ser de um deles, não é? E pá, eu já não posso dizer o mesmo porque, olha, há uma, não sou muita preciada de McDonald's. E há duas, como eu já não como há muito tempo, não me dá assim grande vontade. A preciada de McDonald's é sempre bom, principalmente as batatas. Ah, mas isso é melhor, mano. Olha aí. Claro que é melhor, mano. Mano, carinha picada com arroz. Isso vai ser só pela vida. Só pela vida. Eu curto o M. Mas às vezes, mano, toda malta com o M. Eu tive que sair, mas era para ficar no meio dele, mano. Mas está aqui o cheiro, mano. Santo cheiro aqui na cozinha. Sinto. Passaram aqui como é que dó, não esquece. Basta passar com sacos e já falei. Esquece, o cheiro é bem forte. É logo, mano, automático. Mas pronto. Só para fudir, mano. Era para morrer ali o caralho, mano. Isso é uma vira fome, mano. O melhor é mesmo sair de lá, mano. Sais de lá, está resolvido. Pessoal, estou sentindo que vai fazer a comidinha dele. E eu já aqueci a minha. Está aqui. Franguinho e arroz que nunca desiludo. Bota. Arroz. Está aqui, mano. Não pediste para aquecer comigo. Espera. Não pediste para aquecer comigo. Espera. Ele está a passar fome. Por favor. Este gajo pediu-me para aquecer um franguinho e arroz estava no foco. E agora? Estava a mamar um hambúrguer. Não sabes esperar cinco minutos? Estranhar. Eu ia perguntar se alguém queria trocar. Mas já foi tudo. Já está. Está fechinho. Olha que grande prato esse. Hã? Um bom prato. Eu digo-te uma coisa. Daqui uma hora. Mas estás cheio de fome e eu comi bolacha. Mas num bolo. E eu só como daqui a três horas agora. Não. Já. Hashtag chupa. Tiago, está aqui o que me pediste, mano. Tinhas-me pedido para ter que... Ei, não esperaste entretanto? Não, isto é meu. Hã? Hã? Estas a esperar um bocado? 2 minutos, já aqueceu, mano. Temos, espero. Fiz propósito para ti. Senta ali. Que folha. Olha, vês, tu esperaste, pronto. É isso mesmo. Espera, ele vai no segundo. É isso mesmo. Ah é? Bom apetite. Não pediste frango e... Não é para ti. Não é para ti. Não é para ti. Não é para mim. Estás de dieta? Não, mas estava que pediste arroz e frango. Não pediste. Agora comes. E vou comer. Obrigado. Remédio. Vou-vos dar uma dica para quem tem dieta. Isto é uma técnica que eu vi na net, experimentei, vi de estúpido e resultou. Vocês fazem o seguinte. Vocês têm aqui a vossa comida, não é? Pegam, por exemplo, na caixa. Fazem isto. Mas tem que ser muito rápido. Tem que ser tipo mesmo rápido. Pegam logo aqui num tijolo de arroz. Fazem isto. Estou a enganar o cérebro, percebe? Porque agora será uma coisa para comer outra. Imaginem. Agora querem batata. Pegam a batata. Bife de frango pronto. Estou a ver? Sabe a batata. Experimenta. Não sabe assim muito. Mas pronto. Está para enganar. E bem, depois do almoço estamos aqui no tijolo a trabalhar com o bronze. Eu não gravei assim muitos vlogs ainda porque em termos de dia a dia é tudo mais do mesmo, digamos assim. Estou a gravar hoje para mostrar mais ou menos o que nós fazemos aqui na casa. Mas basicamente é acordar, almoçámos e depois estamos a tarde toda a conviver e a gravar vídeos. E como somos muitos youtubers estamos sempre a gravar. É uns a levar com ovos, é outros a levar com farinha, é outros a ir à piscina e o que carasso. Então estamos sempre ocupados e não dá assim para gravar. Não temos assim muito conteúdo para gravar em termos de vlog. Mas estou a gravar hoje para vos mostrar mais ou menos como é que é. Estou agora a trabalhar aqui para o bronze. Daqui a um bocadinho quando começar a ficar quentinho. Vamos dar ali uns mergulhos. E é isso. Estão a ser umas férias mesmo brutais. Por um lado é lixado num poder comer as mesmas coisas que a malta, mas por outro lado até me sinto bem. Vamos ver, há um gajo que tem que estar sempre aqui atento. O que estás a fazer? O que é que queres? Isso não é porque estou-se lá, mano. É o jogo de pausa, é isto? Tem a ver, pessoal. Isto é o que dá. Está numa casa com... Quem queres ouvir o que fosse? Está bom. Mano, um gajo aqui está sujeito a qualquer momento. Vou lá com uma caneca de azeite. Olha, olha, olha. Agora está cada ali a passar com uma caneca na mão. Este está aqui com um shampoo. Isto é o nosso dia a dia, pessoal. É assim. Tchau. 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 Malta, vejam só o que é que acabou de chegar. Mano, esquece. Olhem só para isto. Quatro caixas. Quatro caixas de comida. Cinco caixas grandes. E estas aqui são só de preparação e já foi uma lá para dentro? Foi. Meu Deus, mano. Acho que temos aqui comida suficiente para o resto dos dias. A questão é, onde é que vais guardar? Quero em frente. Vamos comer tudo, caraças. Fica forte, mano. Sim, mas onde é que vais guardar? Não é guardar. É aqui, ó. É aqui? E aqui? Somos muitos, caraças. Onde é que vamos guardar? Perguntei a ele. Olha-me para isto. Jesus, mano. Malta, a gente está a fazer aqui um trick shot. Porque eu sou um gajo do bilhar e de baixo. Se tu marcas aqui, mano. Mas vou mandar em frente, normal. Não vou mandar corres. Armando é outra vez? Olha. Oh, meu Deus! Mano! Mano! Pá, tenta aí. Agora, vamos fazer ali um megan bar. Olha aqueles dois. Oh, mano, Ruben. Oh, Ruben. Oh, Ruben, faz-te um homem. Oh, Ruben. Que que é isto, Ruben? Faz-te um homem. Oh, Ruben, por amor de Deus. Oh, Ruben, faz-te um homem, oh Ruben. Ele não me deixa levar sozinho. Quer dizer, andas aí com uma de sorte de adobe. Vestia de proteína, nasce braço e levas a beijo. Ah, eu não te vejo com nenhuma. Portanto, está calado-me. Ah, Ruben. Desculpa. Faz esse sabor. Oh, mas esta está pesada. Oh, Fibra. Estás forte, mas esta está pesada. A Prozis mandou uma encomenda tão grande aqui para a casa para todos. Muito obrigado à Prozis, caralho. A Prozis é a melhor. Já sabem que podem utilizar o meu cupom da Prozis. Cupomauta. E agora vou ali sacar uma marmita que eu estou com uma fome do caraças. E a maior parte das marmitas é de frango. Por isso, oh. Maravilha. Oh. Já estou a comer aqui uma fatiazinha de pão com choco butter. Eu só tinha almoçado aquilo que vocês viram no frango e eu hoje. Mas não tinha comido mais nada, por isso. Vou enchar. Vocês não têm noção da quantidade de coisas que estão aqui? Vou-vos mostrar. Olhem para isto. Pessoal. Fruta desidratada, bolachinhas de arroz, estes chocolates, miniaturas de chocolates, batata frita, mano, bolachas, queques, waffles, abeia, que eu estava à espera da abeia, que eu não comprei. À espera da abeia da Prozis. Pão. Olha para isto. Pão não falta. Meu Deus. Frutos secos. Cacau. Pudins. Oh. Para quem curte pudins. Temos aqui também estes snacks que querem os croissants, os bagels, etc. Mais bolachas de arroz. Mano, esquece, tem tudo aqui. Até... O que é que é isto? Não sei o que é que é isto. Temos aqui também, ó, mantiguinha de amendoim, choco butter, espetáculo. Meu Deus. Este vai já para o meu quarto. Não, estou a brincar. Está para todos. Vamos lá mandar aqui uma refeiçãozinha a baixo. Estou com uma fome que nem é bom. Ora bem. Pelo seco. Já sabes? Não. Ah, não. Ah, espetáculo. Mano. Índia, mano. Eu não sou muito esquisito. Eu não sou muito esquisito que é já a primeira. Está feita. Pessoal, refeiçõezinhas da Prozis é muito simples. Vou-vos mostrar. Tiram a primeira camada de película. A segunda, deixem porque fica melhor. Vamos aqui ao microondas. sete minutos. Isto está feito. Simples. Mais simples ainda, é no check-out, não terem lá. É moto, é moto, check-out. Está hoje. Ainda recebem umas ofertas do caralho, por isso. Estão a ver, ó. Pessoal, sete minutinhos. Está do aço. Que o Mano Yuri nunca experimentou, ele não sabe que é bom. Olha, estou a experimentar agora gelado. E a limonade. Anda, meu menino. Alimenta-te o que estás a precisar. Não precisas fazer fake reaction. É sincera, opinião genuína. Para o fato, pensei que era horrível. Mas é bom. Este é o indiano. Ou seja, tentei ver os mais assim, indianos. Depois tem ali a Lúcia, tem outros. Estou a sentir. Estou a sentir. É logo. Estou a sentir. Ora a minha parte. Bom, eu ia para lá. Puxa, ainda falta. E se agora comeres mais um, vai vir para este lado. É? Mas não vais comer da minha, porque tens ali mais. Estou aqui que é santa refeição. E agora estamos aqui com um pequeno, pequeno problema. Vamos ter que fazer espaço nos congeladores. Se não isto amanhã, não estamos onde meter. As duas ou uma. Ou o pessoal chega aqui e suga-me isto tudo. Não há outra solução. É, vai ter que sugar isto tudo e vamos ter que ganhar espaço nos frigoríficos. Estragar aqui não. Estragar franguinho. Não. Ah. Vamos tratar aqui. Hoje é a nossa vez, Inés. Ah, hoje é a nossa vez. Ah, ah. Aí vai ele. Isso vai dar merda. Vai dar quente alto. E por assim. Vou acender aqui o fogo. Hoje o pessoal vai sair daqui com o bando cheio e que a carne vai ficar uma maravilha. Tauas. Aí está. Qualidade. Sem espinhas. Vês? Não explodiu nada. Ó. Suave, suave. Tranquilo. Suavidade máxima para isto. Agora ó. Aquele toquezinho a mestre. Tau. Só assim. Como quem não quer... Oh, toma lá. Vai buscar. Vai buscar. Aqui vem uma dica do mestre Inácio em relação aos churrascos. Força. Pessoal, é o seguinte. Para conseguirem um churrasco igual a este. Metam uma sandália. E depois metam pauzinhos pequeninos por cima da sandália. E depois ao longo. Ou seja, começam a fazer em triângulo com pauzinhos cada vez maiores. E os últimos, como podem ver, são os maiores. Ou seja, começamos dos pequeninos para os maiores sempre em triângulo e fica assim impecável. E fica assim ó. Olhem para isto. Isto em menos de 1 minuto já está assim do aço. 30 segundos. Para isto. Despeta. Mas também é assim ó Inácio. Não podes esquecer aqui deste produto secreto. Exatamente. Isto aqui ninguém tem direito a isto porque... Isto é marca branca. Olha, álcool. Isto foi a minha tia que fez. Despeta. Já agora um próprio se está a minha tia Amélia. Fela que fez isto. Por isso, se quiserem isto já sabem. Código Inácio. Isto é que é qualidade. Para 70% de desconto em álcool de 70%. Oh oh. Taos. Está vendido. E na rua? Não ajudava. Só vim marcar presença para comer depois na rua. Descansadinho. Não. Estás tranquilo. Eu sou o cameraman. Olha como se ajuda. Camaraman. Eu nunca vi um moto a fazer nada ainda. Alguém tem que gravar meu. Nos dias todos olha não foi buscar pau. Eu trago a carne. Traves a carne. Primeiro dia eu trouxe a carne toda. Olha trago a carne. Então eu trago a carne. Ai. Ouvi isto. Ouvi isto. Pareceu os foguetes do outro dia. Olha mas oh Ruben. Este gaj é o rei mano. No churrasco. Porquê? Ele acendeu aquilo em 30 segundos mano. Fá a sério. O que é que tu usaste? Mano o segredo está em fazer uma pirada. Ah o álcool da tia. O álcool da tia mano. O álcool da tia mano. Deixa para o álcool da tia. Não, não mede. Só mais um bocadinho. Mano isto é qualidade. Olá. Não tenho medo dessa merda. Vou te chapar. Olha. Então Inácio isso vai ou não vai? Mano está a ir. Está a ir. Já tenho aqui pecinhas a descongelar. Mano olha para isto. Pessoal olhem só para isto. Olhem para isto. É quase o tamanho do meu bisse a pista? Meu Deus é mano. Quase o tamanho do meu bisse? Vamos ver se é o tamanho da minha perna. Ou se não consigo ter uma perna mais grossa. Sim. Vamos ver pessoal. Está ela por ela. Está ela por ela. Está ela por ela. Olha aí ó Yuri. Está ela por ela. Não. Essa tem mais com mais gordura mano. Ah gordura sim. Estás a falar desta. Claro. Ah. Estava a falar da minha. Isso é só fibra ó. Olha para isto. Mas pois ó. Essa perna de um cavalo. Está a doar-se. Dá-se tal. Está. Exatamente. É isso. Está rijo. Isto aqui pesa para aí. Isto pesa para aí um quilo mano. Mais. Mais. Esta pesa mais. Esta aqui quase dois quilos. Esta é mais grossa. E comias isto? Um quilo e setecento. Aquilo disse que é forte. Come dois quilos de frango e tal. Ah sim. Tranquilo. Eu comia isto. Não vou. Mas tranquilo não sei. Tranquilo. Exatamente. Ainda por cima hoje são um quito de maldade. Fias que empurrar mano. Prontos malta. Estamos ali em umas tiras de intercosto para descongelar. E também aqui mais um franguinho. O moto é comer franguinho. Temos um e temos dois aqui. Prontos. Agora é só guardar. Não é? Aquilo ali fica em pé para meter lá a carninha. Estes pedaços. Vamos metê-los quando a brasa estiver mais fraca. Senão isto vai queimar por fora e portanto vai ficar cru. Sabes que ia mandar assim uma... Uma bofetada a alguém com isto. Não era para quinar. Meu Deus mano. Vais quinar é fácil. Fácil. Vamos ali ao centro a rodar com um tibone. No cu. Ganda Cêntric. Foda-se. Queres que caras? Podes ficar isso. Vamos fazer isso hoje. Vamos. Aí tu passa a ser um por mim e dá-me sempre uma bofetada no cabelo. Ela estava com medo de vir um ovo ou assim. Gedo na ban… Pô é nesta casa um gajo nunca sabe man. Foda-se. Ganda Jamie. Ganda cu. Então caralho? Queres que caras? Ganda Serpent. Ganda cu que mandas ai. Olha pega-me um pesado pá. Jesus! Caralho! Tens aqui que mandares uma bofetada na cara de alguém com isso. Tchau! Até andar o baselado. Acá, vamos pular. Caralho! Estão aí para aí 2kg mano. Queria que eu trouxe aqui ó. Carmos a rendeira aqui ó. Nosso do jantarzinho, não é bro? Comes isto? Só um bocadinho. Aí vai ele. É da minha pessoa. Aí vai ele ó. É que eles são gostosos ó. Mais, mais, mais. Quem? Grande Inácio. Grande Inácio. Este gaj é o rei do churrasco. Esquece. É o meu nome do meio churrasco. O nome do meio é churrasco? É Diogo Churrasco Inácio. Olha, fica uma grande nome. Mas olha bonita amor. Onde é que compraste? Fiz lá. Fizeste? Não acredito. Não pode ter sido serviço teu. Se fosse tu a fazer não ficava tão bem. Para de fazer coisas fakes. Tu compraste essa e uma branca. Fizeste vídeo com o branco e depois mostraste a que compraste. Não, não. Foi um vídeo fake admito. Tu é que és fake. Eu sou fake porquê? Porque és invejoso. Eu fizeste a camisela com todo o meu trabalho e esforço. E estás a dizer que é fake. Não, estou a brincar pessoal. Ela esteve aqui a fazer umas pinturas. Como eu me fiz. Está habituada agora aos olhos. Humora, olha as mãos. Não, uns poucos. Um bom sujas. Eu nem toquei em carbón ao snob. Não, não. Não toquei, é sério. Vai para as lojas caras. Vai, ui. 50 centimos. Ah não, vai para a Phil. 50 centimos. Para a parte dos saldos. Não, vai para a Phil. Estapo aqui uma etiquetezinha. Vai para a Phil, isso. Frente Nacional de Costoias. Não, se tu vai para uma loja, para a parte dos saldos. Mas eu não gostaria de ir lá fora. Para aquelas escenas que não são vendidas. Vamos agora daqui a pouco comer. E eu não desisto, mano. Porque eu sou um gajo. Quando meto uma coisa na cabeça não desisto. E vou tentar novamente aquele shot lá de cima. Vou experimentar. Precisa de dois assistentes. Porque quando meto uma cena na cabeça eu vou ter que conseguir este trick shot, mano. Dá aí a bola, Ruben. Vais ver este trick shot. Até te vais passar. Este cara já ao bocado falhei um triplo. Ih, que desilusão. Vais ver agora. Oh, meu tio. Esquece, não dá, não é? Olha! Aí está. Aí está. Com a bola furada. Não interessa, entrou. Vou ver onde é que joga, foi? Ya, ya. Espera, onde é que está? Aí foi um passo. Entrou, entrou, entrou. Entrou, não foi? Entrou, entrou. Mas com força a mais. Esta foi para aquecida. Aí está. A primeira. A primeira. Não estou a brincar. Não foi a primeira. Não foi a primeira. Foram várias tentativas. Oi, Inácio. Vai ou não vai? Vai, mano. 2 horas depois. 2 horas depois. Já temos aqui um pitel. Em 3. Em 2. Em 1. Mas o melhor é este todo, não? Pode usar por assim em alguém, se queres. Se dá para usar como arma branca. Agora falta aqui a mais um, não é? E as tiras. Este aqui, este aqui já está a ficar pronto. Está do aço. Já está a ficar. Já sabem, pessoal. Se fizerem churrascos, piqueniques, contratem o Inácio. Cada piquenique, 55 euros, porque o meu número da sorte é 55, por isso 55 euros. 55 euros e tem a estar toda de churrasco. Está feito. Tranquilo. Já no dia seguinte, depois da churrascada, tivemos a conviver na sala, tivemos a jogar uns joguitos e é basicamente isso que temos feito, assim, todos os dias. Por isso é que eu não tenho gravado muito à base de vlogs. Todos os dias é estar toda, apanhar sol, piscina, gravar uns para os outros. Como eu vos disse, somos muitos youtubers, então estamos sempre a gravar, estamos sempre ocupados. Então em termos de vlogs, não há assim grande coisa que eu possa gravar, mas em termos de desafios e assim, há. Ok? Então eu estou-me a focar mais nisso, até porque esse tipo de conteúdo eu não consigo trazer ao longo do ano, só nestas alturas assim. Então é isso, maltinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele grande abraço para os alunos. Escrevam-se no canal se não forem inscritos. Ativem o sininho para receber as notificações. Estivem no Facebook, no Instagram, no Twitter e na Twitch. E vemo-nos numa próxima para mais um vídeo. Até a próxima. Um abraço. E olha só quem chegou. Cuidado. 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 Tchau. 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 Tchau.